Yo! Esse aqui é o outro CD, Rise As God, o álbum especial do Dumban Shinki, que é porque os meninos, os meninos, 30 anos na cara, estão indo para o exército. Rise As God, tô tentando pegar uma legal foto, um vídeo da lateral, mas não deu certo, né? Mas é a orelha do Changmin, porque eu peguei a versão branca, que é a versão do Changmin, e aqui, não, sempre errou. E aqui é a tracklist, que ela é engraçada, tipo, o CD tá assim, mas a tracklist vem assim, né? E vem 10 músicas, e tá, tá, vamos lá. O CD dele é simples, não vem card como normalmente os da SM, velho. Esse é As God. Aí você abre, tipo, versão do Changmin, e você dá de cara com o Yuno. Eu realmente não, quando eu vi essas fotos, porque eu não tinha visto o unboxing, eu pirei, porque eles estão muito lindos. Eles são lindos, mas... Mas filmem isso, né? Não precisa descrever, né? Eles estão mais do que lindos, eles estão maravilhosos. Ah, uma coisa que eu notei, ó, tipo aqui, ó, essa é a página 7. Aí você olha aqui, essa é a página 8. Essa é 9. Os números estão assim, meio cortados, eu achei genial, não é verdade? Não é isso, produção. Adoro eles em fotos preto e branco, porque, assim... Não acredito que eles já estão no Exército. Parece que foi ontem que eu comecei a gostar deles. E ali, tipo, página 14 e 15, bem claro. Achei meio depressa as fotos, na verdade. Tipo... Estamos indo para o Exército, então eu vejo vocês daqui a dois anos, vejo vocês em 2017. Dez anos é muita coisa, gente. Ok. Esse aqui é o Sol do Ion. Ok, esse é o Sol do Ion. O Sol do Ion. Sério. Os conceitos deles. Não é conceito, né? Eles pegaram assim, vamos botar Coca-Ropa, vamos botar vocês para botar fotos. Me lembrou o... Keep your head down. O photobook deu, keep your head down. Keep your head down. Tem uma amiga que ama Iona, tipo, ama. E ela fica atarando a mão dele, ela fica falando que a mão dele é cheia de, tipo, ossuda. Tipo, sei lá, tipo, o osso do dedo dele é saltado, assim, e ela, tipo, ama de paixão. Aqui eu acredito que sejam os agradecimentos, porque não tem porra nenhuma em inglês. Deve ser. Deve ser. Os agradecimentos do Ion. E... Os agradecimentos do Changmin. Ele fez um coração, olha que amor. Nem disse o Ion fez. Aí, aqui, acabou. Se não for, foi nada, tem paz. Jesus, cara. Não sei se ele estava tentando fazer alguma mensagem sobre o menino. Ah, minha bateria! Tchau!